Oi meus amores, trago nesse vídeo favoritos de 2022, é real oficial, o ano está acabando e eu queria deixar registrado aqui quais foram os produtinhos nacionais que eu mais amei, que eu gostei, que eu usei Então se você quer descobrir, continua nesse vídeo comigo Mas antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever, se você ainda não está inscrito aqui no canal já dá like nesse vídeo também, compartilha e não deixe de ativar o sininho de notificações Vou começar com esse Serum Gaba da Simple Organic Eu achei ele um produto bem leve, ó, tá escrito aqui É vegano, né, natural, sensação lifting, melhora a firmeza, pele mais uniforme, hidratada, iluminada melhora as linhas finas de expressão, melhora a elasticidade Ele é muito levinho, então não pesou na minha pele O que é muito bom, porque eu tenho a pele um pouco mais oleosa, né, agora Esse cabelo aqui que foi tudo na minha cara Enfim, então ele é bem levinho Eu gostei bastante, não é um produto que eu faço uso contínuo Mas assim, eu gostei bastante, tá? Só pra vocês saberem, não tem como eu usar apenas determinados produtos, tipo só eles Porque ao longo do ano, muitas novidades vão chegando, as marcas vão me mandando E eu quero testar tudo, então acaba que não tem como eu ficar, tipo, focada só em um determinado produto de cada categoria Então eu vou tentar, tipo, mostrar aqui as coisas que eu mais amei Não necessariamente são as coisas que eu mais usei Enfim, já passei aquele hidratante, minha pele já absorveu, ficou mara Com toda a certeza do mundo, a base que me representou esse ano foi a Velvet Skin da Mari Maria Eu já tenho ela há muito tempo e só agora eu dei o devido valor pra ela Porque devido às manchas, ela é uma das únicas bases E eu tô incluindo as bases importadas também Que conseguem cobrir totalmente as minhas manchas Então é uma base que eu tenho muita gratidão por ter reencontrado em 2022 Esse tom aqui talvez fique um pouquinho mais claro Porque eu tô bem bronzeada Esse aqui é o tom bege médio Gosto de aplicar assim com o aplicador Ó, tá vendo que ficou um pouquinho claro? Vou passar aqui no nariz também Na testa Corretivo Under Eye Corrector da RK By Kiss Na cor 25 Com certeza foi um produtinho favorito desse ano Eu amei esse corretivo Ele me lembrou um pouco o Born This Way da Too Faced Questão de cobertura, acabamento Mas ele não é tão hidratante Então quem tem bastante linhas, que é o meu caso Ele dá uma marcadinha um pouco Contorno Stick Caramel da Mari Saad Descobri recentemente, ela lançou agora no final do ano Mas é um produto que assim, já entrou pra lista de favoritos É um produto muito fácil de espalhar A cor dele eu achei que ficou incrível Porque contorno, gente Ele tem que ter um tom mais acinzentado E eu tinha muita dificuldade de encontrar um contorno nacional Que tivesse fundo mais acinzentado Então ele pra mim foi uma grande surpresa desse ano Tô espalhando agora com a mesma esponjinha que eu usei o corretivo E a base da Mari Maria, eles mandaram pra mim Olha que graça, parece um diamante E eu não achei difícil de esfumar o contorno Só um pouquinho aqui que eu tô dando umas batidinhas E olha que a esponja, ela não tá umedecida Eu percebo que quando a esponjinha tá umedecida O produto cremoso, ele esfuma mais fácil Olha que natural que fica o contorno, gente Blush líquido da Vult Essa aqui é uma coleção que eles fizeram junto com a Lecha Essa é a mais pêssego Ó, tem dois tons Tem um que é mais pro rosa E essa aqui é mais pro pêssego, tá vendo? Eu gostei desse tom aqui Bom, blush líquido Tiveram alguns que eu amei, tá? Alguns Mas eu escolhi esse porque Primeiro que ele seca na pele Segundo, ele tem glow E isso é uma coisa que os outros não têm Mas olha só como ele espalha fácil Eu amei muito o da Larissa Manoela O da Sabrina O da, quem disse, Berenice também Eu achei maravilhoso Mas esse aqui, ele tem um pouco de brilho Não sei se vocês conseguem ver Que ele tá, tipo, refletindo assim Sério, ele é muito bonito Skin Powder É o pozinho translúcido da Bruna Tavares E a minha cor é a cor Fair Que eu acho que é o tom mais claro Se não for o mais claro, é o segundo mais claro Ele é muito fininho É um pó que você não paga caro Tem fácil acesso aí pras muitas pessoas E, enfim, gente É um pó que eu amei, amei E eu sempre falo dele nas minhas redes sociais Porque é realmente um pó muito maravilhoso Tô depositando aqui com um pincel Um produtinho também que eu descobri não faz muito tempo Foi esse rímel de sobrancelhas Da, quem disse, Berenice Na cor Escurete Ele é muito maravilhoso Muito mesmo Que achado que foi E esse tom aqui, ele é bem escurinho mesmo Só que ele é acinzentado Então, ele fica bem natural E fica da cor da minha sobrancelha E ele ainda deixa os pelinhos mais arrepiadinhos Tá vendo? Olha que lindo que fica E o iluminador da Dalla Esse aqui, na cor 01 Bom, ele não é um iluminador Sem partículas de brilho Porém, as partículas de brilho dele São bem pequenas Então, não me incomoda E eu achei que o efeito espelhado Que ele dá é muito bonito E essa cor aqui, eu adorei Ele é meio champanhe Meio rosê Então, é um iluminador Que eu gostei muito Olha só, aqui tá sem E aqui tá com Não é um iluminador Que eu usaria No dia Olha isso Não é um iluminador Que eu usaria pro dia A não ser que seja um Super evento E tudo mais Porque ele é bem potente E eu não tô muito acostumada A usar iluminadores Tão potentes assim Passar um pouco aqui No nariz também Blush da Paiô Rosa iluminado Esse lado aqui já está com Ele é muito bonito Ó, de pertinho Pra vocês verem Ele tem um pouco de cintilância Ele deixa um efeito lindo Inclusive, ele me lembrou um pouco O rose gold Da Oceane Lembra? Nem sei se eles ainda têm Mas, nossa Era mó febre Todo mundo queria Aquele bendito blush Esse pincel que eu tô usando Vocês sempre perguntam dele É o F13 da Dye Makeup Esse blush é maravilhoso Inclusive, todos os blushes Dessa linha da Paiô Estão incríveis Bruminha da Dalla Essa bruma aqui eu adorei Essa aqui é a mate Essa não tem brilho Ela deixa a pele mais mate Eu adorei Real Ela tem um cheiro maravilhoso Ela devolve tudo pro lugar Sabe? Quando fica tudo meio Com aspecto de pó E ela traz de volta isso Pra pele Eu gosto Por essa vocês não esperavam, né? Que fosse fazer um olho rosado É porque, gente Essa paleta aqui A Diamond da Make B Ela é muito versátil E aí ela tem uns tons Tão lindos no rosa Que eu não me aguentei E eu falei Eu preciso usar Pra conhecer Olha só A variedade de coisas E cores que tem nessa paleta A pigmentação é surreal Surreal mesmo E aqui tem tons Pra fazer contorno Tons pra fazer blush Iluminador E aí eu me inspirei aqui Fiz uma maquiagem rosa Eu adorei E eu vou mostrar agora Como que eu fiz, obviamente Eu comecei com esse tom aqui, ó Em toda a pálpebra E essas sombras mais cintilantes Eu gosto de aplicar com o dedo Essas daqui Parece um pigmento prensado real E essa paleta Ela é edição limitada Então, em breve Não teremos mais dela Então já aproveita aí Pra comprar no Natal Ó, eu passei em toda a pálpebra Agora eu peguei Esse tom de rosa aqui, ó Pra fazer o esfumado no côncavo Bem sutil, gente Aí eu dei uma intensidade Um pouco maior Com esse tom aqui, ó Esse aqui de cima Mais no finalzinho Do olho, ó Eu vou bem aos poucos Porque essa sombra É bem pigmentada E aí eu vou aos poucos Trazendo aqui pra fora, ó Volto com o primeiro pincel E esfuma aqui as bordinhas Pra tirar toda a marcação E aí você vai escurecendo Até quanto você quiser Eu não quero escurecer muito Ó, esse aqui ficou bem sutil E eu quero a mesma coisa Desse lado Lápis da Jequiti Lápis preto Eu me surpreendi Com todos os lápis da Jequiti, gente Eu achei eles muito pigmentados E eles não borram Passa em toda a linha d'água E vou passar bem rente Em cima também, ó Rente aos cílios Agora eu venho com um pincel Esse aqui é da Ariana Que eu não sei a numeração É aquele bem de precisão E vou dar uma esfumadinha Na raiz dos cílios Pra esse lápis não ficar marcado Não gostamos de lápis marcado aqui Aí o tom de rosa mais escuro Que a gente usou aqui por último Eu vou dar uma esfumadinha No lápis Bem um pouquinho embaixo do lápis Tá vendo? Pra ficar esse rosado aqui Ai, que lindo Tô amando Vou pegar esse tom bem escuro aqui Eu acho que ele é preto Parece, pelo menos Ou é um berinjela Tipo a sombra da Nina, sabe? E aí eu vou passar só no cantinho do olho E passa embaixo também, ó Só aqui no final Ó, esse lado ficou bem sutil Eu não passei muito Eu só passei no final mesmo Pra dar um acabamento Um pouco mais escuro Bom, vocês já devem imaginar, né? Que máscara de cílios A ganhadora é a volume russo da Dylos Que tá nas últimas já Já vou ter que comprar outra Essa aqui e a fio a fio Foram incríveis Enquanto duraram Elas foram ótimas Passo também nos cílios inferiores Olha a diferença Vamos pros lábios agora E eu vou usar Esse batom aqui da Vult Na cor Bronze em brasa É também da coleção Da Lecha Com a Vult E essa cor aqui É lindíssima Sério É muito bonito Ele é tipo um terracota Assim E a textura dele, gente Não é nem mate Nem luminosa É um acetinado Eu acho E vou contornar Com o meu lápis Do ano Esse aqui é o Burgundy Da RK Esse aqui é um lápis Pros olhos Só que eu descobri Que usando nos lábios Também fica incrível Então eu tô usando Olha esse lábio Que coisa linda Porém Eu tô achando Que não tá combinando Com o olho Acho que talvez Eu queria algo Um pouco mais claro E aí Eu posso usar Outro produto Também pro lábio Que foi um favorito De 2022 Batom da Maquie Com o Marco Antônio de Biage Esse aqui é a cor Thaís E vocês não estão preparadas Pra esse batom Ele é mate Só que Eu tô passando por cima Desse da Vult Então Meu Deus Isso aqui ficou lindo demais Gente Isso ficou muito bonito E este foi o resultado Da maquiagem Que eu fiz Usando só os produtos Favoritos de 2022 Produtos Que eu considerei Maravilhosos Que valem a pena Cada centavo Como vocês sempre perguntam Os meus acessórios De hoje São todos da Piuca Eles mandaram um mix Pra mim Todo coloridão Eu achei o máximo Até os earcuffs São coloridos E temos cupom de desconto Estelemos De 10% no site Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima E até a próxima